A matéria pura está sempre pensando nas novidades para os seus clientes e sempre pensando também na faixa etária do cliente que vai atender, né, Karen? Até porque são diferentes, não é? Sim, porque o rosto de uma criança, o rosto de um adolescente, o rosto de uma pessoa adulta e uma pessoa mais velha são completamente diferentes, né, Karen? Pois é, hoje a Karen nos trouxe produtos para o público teen, então aquele adolescente que já está com espinhas, que quer se cuidar e acaba pegando os produtos da mãe. Isso, e que às vezes não são adequados para ele, né? Então o que a gente fez? A gente pensou bem nessa fase de transição hormonal, sabe, que eles começam a mudar de ser criança para virarem adultos. O que que temos aqui? A gente desenvolveu toda uma linha, Karen. Então vamos lá. Eu começo mostrando, então, a gente chama de bubble clean, tá? Ele tem um jeito totalmente diferente. Ele é um sabonete de limpeza, tá? Um gel de limpeza que a gente chama, mas ele faz o trabalho oxigenante. O que que é isso? Quando a gente aplica na pele, a gente tem que deixar o sabão. Então a gente põe numa pele de seca a úmida, não pode estar muito molhada, e o oxigênio começa a liberar. E liberando, ele não tira oleosidade, que esse adolescente precisa manter, tá? E limpa. Então, ele pode ser usado de manhã, quando acorda, quando sentiu que o rosto tá muito oleoso. E ele é maravilhoso, sabe por quê? Tu consegue tirar maquiagem com ele. Ai, que bárbaro. Isso. O poder do oxigênio nele, junto com a mamélia, junto com... A gente tem ainda o extrato de chá verde, faz com que limpe, hidrate essa pele, cuide. Tem uma parte anti-inflamatória, porque é uma pele que normalmente tem muita espinha, né? Depois, eu trouxe um cérebro pra usar diariamente. O que que tem nesse cérebro? Tem azeloglicina, acnebiol e alfabizabolol. O que que eles fazem? A azeloglicina é um seborregulador, vai regular a quantidade de oleosidade que a pele deve ter. O acnebiol, específico pra acne. Então, pensando, por que se tá inflamado, se tá com aquelas espinhas internas, sabe? O acnebiol, dentro dele, tem ácido salicílico, então ele ajuda também a tratar essa parte. Tem o zinco, que não deixa inflamar. Então, pra cuidar da pele de manhã. Perfeito. Perfeito de manhã. O segundo, o terceiro, né? É um gel secativo de espinhas. Então, ele vem com uma pontinha bem específica, que vai aplicar só na cima da espinha. Ele é um gel com ácido azelaico, a gente buscou um ácido azelaico, se chama azepir. O azepir, o que que ele faz? Ele é um ácido azelaico extremamente diferenciado dos outros. Por quê? Porque ele é muito purificado. Então, pra aplicar diretamente nas espinhas. Eu trouxe, Carmen, também uma máscara peel-off. Essa aqui é pra usar de 10 em 10 dias, ou uma vez por semana. Então, essa aqui não é pra usar todos os dias. O que que é máscara peel-off? Máscara peel-off é aquela máscara que tu coloca. E daí ela fica dormindo, né? Ela seca, quando ela recebe, a gente tira ela inteirinha. Então, a gente sempre tira de fora pra dentro ela, então vai puxando ela e ela sai inteira. Ela vai com turmalina negra. O que que tem a turmalina negra? Todos os minerais que a nossa pele precisa. Além da turmalina negra, ela tem o amamélis, que ajuda nessa parte anti-inflamatória. O alfabizabolol, que acalma a pele e aloizera. Eu esqueci aqui, gente, de trazer o noturno. Tem um gel noturno. E foi pensado, Carmen, especificamente pra pele de adolescente. Como é tudo que a matéria pura faz, não é? A matéria pura é bárbara porque pensa em tudo e em todos. É só ligar pra matéria pura, comprar pro WhatsApp. Ou então, ir nas lojas. Uma em Carlos Barbosa, pra quem mora lá. Pra quem mora. E outra aqui, na Cristóvão Colombo. Quase esquina com a doutor Timóteo. E você pode falar com os farmacêuticos que lhe atendem diretamente pra lhe dar toda a explicação. Essa foi a dica de hoje da matéria pura. Semana que vem tem mais. Acabei de receber o meu delivery da matéria pura. Gente, é muito prático pedir pro delivery da matéria pura. Aqui junto vem um marca livro, tá? Com uma mensagem, ó. Seja livre pra voar. E aqui, ó, vamos abrir o meu pacotinho. Vou mostrar pra vocês como é que vem o produto, tá? E eles têm muita preocupação com a rapidez da entrega. E aqui, gente, vieram os meus produtos preferidos e que eu não abri de sempre. Que é essa máscara aqui de cabelo. É uma reconstrução, uma máscara de reconstrução capilar. Ela foi fundamental na recuperação da quebra química que eu tive no meu cabelo. E o meu gloss, ó. Esse gloss aqui é muito especial. Ele tem um espelho e ele tem uma luz de LED. E eu sou apaixonada por ele. E eu sempre peço através do delivery porque a rapidez deles é impressionante.